Bom, pra começar então, diferentemente que o nosso Piper que nós mostramos aqui na coluna Essa aeronave aqui, como vocês podem ver, ela é toda entelada, tá certo? Como vocês podem ver, tem um vinil aqui, bonitinho, ou seja, não precisa passar aquele pano que eu sempre, que eu costumo E eu tô falando assim, costumo, pessoal, porque eu já gravei outra aeronave também, tá bom? Então, que eu costumo orientar aí a passar um pano pra tirar o isopor, né? Aquele pozinho do isopor quando é cortado, tá? Nesse caso não precisa, basta a gente já começar já a trabalhar com isso Pra poder começar aqui, você vai precisar, acompanha aqui o kit, essa pecinha aqui que a gente chama de baioneta, né? E ela, como vocês podem ver, ó, ela tem, ela sobe aqui, aqui no meio ela sobe e desce aqui Ou seja, ela é meio assim, enflechadinha pra cima, bem sutil, mas é enflechada, tá bom? Essa peça aqui, nós vamos colocar aqui dentro, ó Tá certo? Ó, nós vamos colocar ela aqui dentro Quando você colocar ela, não esqueça de virar ela, né? Por exemplo, aqui a asa esquerda Você vai colocar ela nesse local aqui Introduzir ela lá dentro, tá? Até onde? Até a metade dela, tá? Aonde começa a subir, você vai parar, tá certo? Então, só que pra poder fazer isso, nós vamos passar o que? Nós vamos passar cola quente nela, pra ela ficar bem firme, pra ela não ficar abrindo em voo, tá bom? Eu tô aqui já com a cola quente já bem aquecida E ela precisa estar realmente bem aquecida, porque ela tem que estar fluida, tá certo? Então, quanto mais fluida tiver a sua cola quente, melhor, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó A cola quente Vamos colocar ela aqui Ah, e tem que ser jogo rápido, tá bom? Tem que passar aqui e já colocar lá, porque se esperar esfriar Não vai dar certo, tá bom? Então, ela tá mais ou menos aqui, ó Então, vamos passar cola quente aqui Tá? Passa uma quantidade legal Lembrando que ela vai ficar fixa, tá? A asa vai ficar Ela vai ficar fixa aqui na aeronave Esses furos aqui, apenas pra Furos aí, que tem aqui na baioneta É só pra diminuir um pouquinho aí o peso, né? Pra aumentar, inclusive, a rigidez Então, tá aqui Ok E aí, eu vou colocar aqui dentro, ó Cuidado pra não puxar muito aqui, ó Senão, ela não passa aqui, ó Tá bom? Se você quiser usar epóxi também Pode usar, fica bem legalzinho também, tá bom? Eu tô usando cola quente porque é o que tá disponível aqui Certo? Então, ó, tá bem no meinho aqui Perfeito? Nós vamos, então, passar agora pra asa É... Aqui, a asa esquerda Mesmo esqueminha aqui, ó Tem aqui a entradinha da baionetinha aqui Eu vou passar cola quente aqui E já fazer a colagem também Jogo rápido Porque vocês viram que quando Se você ficar demorando muito Especialmente cola quente O ideal aqui era realmente opox, tá? Mas a gente vai passar um pouquinho menos, ó Passar... Aqui, ó Jogo em rápido Passar um pouquinho aqui E introduzir aqui Deixa eu tirar ela aqui um pouquinho de vista Aqui vai acontecer o seguinte, ó Eu vou deixar aqui um pedacinho Tá? Aberto Porque eu vou passar cola quente aqui Agora eu vou passar bem generoso aqui Tá? Que vai fazer a... Ela vai ficar presa As asas vão ficar presa aqui Tá certo? Então eu vou passar bastante cola quente aqui Opa! Bati aqui Desculpa aí se eu te bater e tal E agora, pessoal O que eu vou fazer, ó Já fiz a colagem E agora eu vou passar aqui, ó Um pouco de cola aqui Pra poder fixar Aonde não teve contato com cola Aqui no meio das asas Agora vai ter Por causa dessa... Aqui nesse gap que ficou aqui Nessa aberturinha aqui Inclusive eu vou aproveitar aqui Opa! Bati de novo Desculpa aí Ok Tá bom? Beleza? Então Agora o que nós vamos fazer, pessoal Nós vamos pegar aqui, ó Vamos deixar bem certinho E aqui É... Lembrando que essa asa aqui, pessoal Essa asa aqui Também tem diedro Tá bom? Então o que que acontece Ela... Você vai pegar essa asa Vai pegar aquele... Lembra aquele quadradinho Do diedro? Deixa eu pegar... Deixa eu pegar ele aqui Que é esse aqui, ó Que eu mostrei pra vocês Vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão pegar essa parte Que tá escrito diedro Colocar para baixo Tá? E aí O que que vamos fazer? Você vai pegar aqui, ó Você vai deitar, né Colocar numa superfície plana Uma das asas Tá? E a outra Você vai colocar É isso aqui Como se fosse uma cunha Até Essa asa aqui Ou essa Ou aquela Ficar descansando Em cima disso aqui Tá bom? E isso aqui Vai fazer o que? Isso aqui vai gerar Essa... Esse diedro aqui, ó Como a gente pode ver, ó Tá vendo? Aqui tá retinho E a asa começa a subir aqui, ó Tá certo? Então eu vou fazer isso aqui O que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui Vou lá fora Tá? Deixar lá fora Pra poder secar mais rápido Aqui a cola Na verdade, pessoal Eu vou deixar essa cola aqui Secando De um dia pra outro Tá? Como eu já fiz Nos outros aeromodelo Que eu já montei Eu sempre deixo a asa secar De um dia pra outro Tá bom? Pelo menos 12 horas Tá bom, pessoal? Deixa secar bem Porque lembrando que isso aqui É fundamental que esteja bem sequinho Afinal de contas É... Você não quer que quebre a asa ali Por falta de colagem Né? Durante o voo, né? Então eu vou fazer isso Vou deixar lá fora E aí nós vamos partir Pra empenagem da aeronave Então na empenagem, pessoal Primeiro que você vai pegar aqui O seu... O seu estabilizador E o profundor Repara o seguinte Ele não tem... Ele tem uma estrutura Aqui dentro Tá? Tá aqui dentro Já instalado Tá? Só que ele não tem Uma caixinha Por fora Igual acontece Por exemplo No Piper Nesse caso aqui Você pode escolher Tanto aqui Quanto aqui Eu recomendo fortemente Que você use Essa parte Como a parte superior Tá vendo? Que aqui nós temos uma dobra Tá? Como vocês podem ver aqui E embaixo Tem uma... Uma fita Tá? Eu recomendo Que você utilize Essa parte aqui Ó, tá? Pra que ela tenha um pouco mais Tenha essa... Essa flexibilidade aqui Certo? Bom Aí você vai pegar aqui A sua... O seu empenagem Que já tá montadinho aqui Inclusive E aí o que nós vamos fazer? Ó, se você observar aqui Ó, se eu colocar Ele aqui, ó Vamos colocar ele aqui Tá? E vai ficar assim, ó Montado dessa forma Certo? Tem que deixar um espaço aqui Pra trabalhar Essa peça trabalhar Tá? Ela tem que tá livre Tá? E se você reparar aqui, ó O buraco aqui Ele é bem maior Do que a área de encaixe O que permite Ele ir tanto mais pra frente Como pra trás Tá vendo? Ó, ele tem esse jogo aqui E também tem esse jogo aqui Lateral É aqui que mora O pulo do gato Tá bom? Nós... Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui Eu vou fazer isso agora, né? Colocar ele aqui E trazer ele todo pra trás Tá? Pra deixar a área Sem contato nenhum Aqui atrás Tá bom? Feito isso Nós... O... O... Nós vamos fazer a colagem dele Nessa posição aqui Acontece o seguinte, pessoal Como eu falei Ele pode tá assim, ó Um pouquinho torto Entendeu? Ele pode tá assim Ele pode tá assim Se tiver torto assim Por exemplo A aeronave vai ficar... Vai ter... É... Vai ficar torta em volta Tá? Então tem que tá bem retinho Noventa graus aqui, tá? Como é que é o ideal Que você faça essa... É... Essa montagem Usando aqui um... Um esquadro, né? Um... Aqui... Sabe aquele triângulo De... De... De plástico De escolar? Então... Ah... Puxa vida, gordo Eu não tenho esse... Esse... Esse triângulo Não tem problema Eu vou pegar um... Ao invés de um esquadro Eu vou pegar um quadro mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó E vou usar ele como... Um esquadro Tá bom? Tá vendo? Tá noventa graus retinho aqui Certo? Beleza? Então eu vou fazer isso É... Porém, antes de fazer isso Eu vou ter que fazer isso fora Porque não dá Porque eu tô... Tem um... Um... O tripé aqui da câmera Tá... Tá bem aqui na frente Não dá pra fazer Mas eu vou fazer aqui fora E vou mostrar como é que vai ficar E aí... O que ocorre? Lembra que... Nunca é interessante Nunca é bom Você fazer Qualquer tipo de colagem Em cima de papel Alguma coisa assim Ou esse vinil Que tá aqui, né? Essa... Essa cobertura Que tá aqui, tá bom? Tá vendo? Tá bem espelhado? Então tá O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui A peça Tá? Você vai pegar um lápis Alguma coisa assim Vai fazer a marcação Em cima dele Onde vai ficar A colagem dele aqui Certo? Aí você vai tirar E você vai tirar Todo o vinil Dessa região aqui, ó De onde você marcou Tá bom? Que é ela que vai ter contato Pra poder ter o contato pleno Da cola direto No deprom Perfeito? Então eu vou fazer isso aqui Pra vocês verem E já já Eu mostro pra vocês Como ficou Bom, agora já secou Tá? Já deixei pelo menos Uns 10 minutinhos secando Lá fora No frio Então tá aqui, ó Feito aqui Ah, uma coisa Que é importante dizer Aqui Quando você for tirar Aqui Usando aqui O seu estilete Se for tirar Esse vinil Cuidado Pra você não Aprofundar demais O corte Porque quanto mais profundo Você fizer Esse corte Pra tirar o vinil Mais fraca A peça vai ficando Fragilizada Tá certo? Então o ideal É que você faça isso De tal forma Que é só o suficiente Pra você conseguir Realmente tirar O vinilzinho Aqui, né? Essa Essa proteçãozinha aqui Esse envolvimento Envelopamento Beleza? Beleza Aí coloquei Tirei o vinil E coloquei aqui Passei cola Coloquei aqui O quadro Beleza Tá 90 graus Tá bonitinho Como vocês podem ver Isso aqui É que a gente vai ajustar Depois com a lincagem E aí A gente tem que fazer Aquilo que eu já recomendei E aquilo que a gente vê Aí, né? A indústria de carros Fazem Que é aquela Fina camadinha Aqui, ó Como se fosse uma solda Tá certo? Como vocês podem ver aqui Então passei cola quente aqui Aqui E aqui embaixo Tá bom? Aqui eu preenchi um pouquinho mais Tá? Bom Então tá pronto aqui Realmente, pessoal Eu tô muito surpreso Que é Muito legal mesmo A montagem Facilha de montar Porque, ó Inclusive Que é a próxima coisa Que nós vamos fazer Que é o quê? Pegar aqui a aeronave Nós vamos colocar Essa peça aqui Tá certo? Ah, lembrando, pessoal Aquilo que eu já falei Sempre, sempre, sempre Que você for fazer Fazer qualquer montagem Inclusive de drone Pega a peça Coloca a peça Imagina como é Que vai ficar aqui Não vai saindo Colando Não Aí você cola errado Fala Ai, caramba Vou ter que desfazer O trabalho Vai ficar ruim Então Pega a peça Dá aquela olhadinha Eu fiz isso agora Vamos ver Onde fica encaixado Aí sim Deu certo Beleza Aí eu tiro E faço a colagem Tá? Que inclusive Nós vamos fazer agora Deu certo? Então, vamos lá.